Pra dona de casa eficiente, limpa mil, tem Liriririlá, lirilá, oi, tá vendo que eu me sou rata? E ligeira e com qualidade, porque eu, Zuleika, a doméstica mais louca do Brasil Só uso os produtos limpa mil, por isso que dá essa qualidade Não esqueça, os produtos é limpa mil, limpa um, limpa dois, limpa mil Vendas no atacado e no varejo, DDD 84 DDD 84, 34, 17, 66, 99 Vem, vete a mão e com o burro, e aí? Amei, né? É que nós tava bem pétidos, e é, é Pra que tu vem mexer com nós? Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir, só Deus cala a minha voz